As comunidades de Santa Ana e Santa Terezinha, que estão inseridas na paróquia de Santo Antônio, realizaram a terceira noite do trido em sua capela, instalada à rua João Machado de Barros, no bairro Santana, tendo a missa contado com a participação de fiéis que foram reverenciar os patronos da comunidade. Além da realização do trido, acontecerá uma programação especial no dia 26 de julho, com procissão pelas ruas do bairro Santana e missa na capela, sendo ainda Santa Ana, avó de Jesus Cristo, destacada pelo padre Dionísio Helco, que falou de sua importância na família de Jesus, assim como os avós são importantes em nossas famílias. Hoje uma grande alegria para a paróquia de Santo Antônio. Na sexta-feira temos a missa com procissão às 19h e todos esses dias está tendo também uma breve quermesse para também colaborar com essa comunidade. Então, queremos dizer para vocês que a história de Santana e São Joaquim é uma história linda, muito bonita, porque foram os avós de Jesus, os pais de Nossa Senhora, que também alegraram o mundo de uma forma toda simples, mas de uma forma toda educada. Então, por isso que hoje nós vemos no mundo quanta educação que é preciso e é necessário. Também foi lembrado pelo padre Dionísio que nesta quinta-feira, dia 25 de julho, acontece a carreata em louvor a São Cristóvão, estando todos os motoristas, motociclistas e ciclistas convidados a participar, sendo o percurso a ser seguido, explicado pelo próprio padre Dionísio. No próximo dia 25, ou seja, na quinta-feira, nós não temos nada aqui, mas vamos ter a carreata de São Cristóvão, que sai da região dos águas, passando por todas as paróquias irmãs. Então, começa da catedral, depois passa pela paróquia São Luís, depois da paróquia São Luís vai até a paróquia Santana, depois da paróquia Santana desce a paróquia do Rosário, a paróquia da catedral, depois passa pela paróquia do Bom Jesus e chega lá na futura capela de São Cristóvão, que é na C30, no bairro Idedair, a última rua do Cristiano de Carvalho. Sobre a construção da igreja de São Cristóvão, padre Dionísio confirmou que o projeto será executado. Porém, é necessário que seja um passo de cada vez, devendo primeiro ser finalizada a construção da igreja de São José. Estamos ali realizando a nossa capela de São José. Depois de terminar a sua capela de São José, com toda a certeza do mundo, nós vamos passar para a futura capela de São Cristóvão. Mas são muitas e muitas pessoas que cobram, porque às vezes o motorista tem que ter o seu espaço de entrar numa capela, fazer a sua oração, levar uma oração para colocar na sua carteira. Prometo a vocês que nós logo, logo começamos essa empreitada.